Bom dia Araxá, começa agora o programa Bom Dia Prefeito. Muito bom dia Araxá, estamos dando início a mais uma edição do programa Bom Dia Prefeito. Hoje é sexta-feira, 12 de abril de 2019. Prefeito Araceli, muito bom dia. Bom dia Alexandre, bom dia a todos os componentes da mesa que aqui estão para mais esse contato com a população de Araxá. Nosso agradecimento ao Alain por mais uma vez estarmos aqui trabalhando com ele e correspondendo com a população de Araxá através das diversas situações que nós estamos vivendo no presente momento. Então nós nos colocamos à sua disposição, à disposição dos nossos companheiros aqui para discutirmos a situação que nós estamos vivendo e repassar para conhecimento da população as soluções que nós estamos encontrando para amenizar os problemas que não dependem de nós causados principalmente pela abundância da chuva e por outros problemas correlatos a essa situação. Prefeito Araceli, a gente vive em todo o país uma mudança climática que tem realmente trago problemas para diversas cidades por todo o país. E em Araxá não é diferente, muita chuva realmente caindo também aqui, né? Olha, na verdade esse fenômeno não é apenas a nível de Brasil, a nível mundial. E era previsto inclusive nas organizações que cuidam mundialmente desses efeitos causados, não é isso? Pela degradação da natureza. É um fenômeno que está acontecendo em todos os continentes. E no Brasil está acontecendo, nesse ano, com agressividade muito grande, num período muito grande e trazendo um transtorno enorme porque o país, em todas as cidades, não estava preparado realmente para suportar esse acúmulo de chuvas, por exemplo, de águas que caem intermitentemente em todo o território nacional. Em alguns lugares a situação é mais grave, em outros mais amena, dependendo muito da situação do terreno, mas nós estamos vivendo esse momento. E o que a gente vê de tragédia em outras localidades do país, felizmente, a gente não vive em Araxá. Os problemas são bastante minimizados aqui na nossa cidade, prefeito. Eu acredito que sim, em Araxá, na nossa concepção, tem uma boa estrutura, tem uma boa situação de escoamento. Os males que nós estamos vivendo são decorrentes, às vezes, até do excesso, mas não tem aquela gravidade que nós sentimos. Até em cidades próximas, se você for a Uberaba, se você for a Divinópolis, a Uberlândia, onde eles têm um problema mais sério do que o nosso, até pela canalização da própria água de chuva, eles vivem um problema mais grave. Mas nós estamos vivendo também em Araxá. As consequências, nós estamos realmente sentindo o que acontece nos bairros, nos centros da cidade, mas são situações passageiras. E, felizmente, nós não temos tido situações mais graves, em que a gente, a todo momento, através de todos os órgãos de divulgação, a gente contempla, infelizmente, as tragédias do Rio, as tragédias de São Paulo e de tantas outras cidades, do Espírito Santo, do norte do país. É isso? Onde, digamos, a natureza, parece que numa revolta contra tudo aquilo de degradação que foi feito, está dando o retorno. Eu acho que Araxá, nesse ponto, ela pode se sentir uma cidade privilegiada. E, ao mesmo tempo, prefeito, essas questões climáticas exigem da administração uma preocupação e cuidado ainda maior na condução das obras e dos serviços diários? Olha, exatamente, tem obras que você não pode fazer no período chuvoso. Há uma reclamação muito grande em Araxá, e com muita razão, entre aspas, porque nós estamos vivendo a questão dos buracos ser muito reclamada, por exemplo. Você não tem condições de fazer o tapa-buraco no período de chuva, de fazer a restauração asfáltica de diversas ruas nesse período chuvoso. Não tem como. E se há uma estiagem, se momentânea você faz, você perde imediatamente se o serviço foi feito. Então, são situações que a gente vive, convive com elas há muito tempo. Eu já disse nesse programa e vou repetir agora. Nós já tivemos oportunidade de fazer restauração em diversos bairros da cidade. Eu diria que 40% da pavimentação da cidade, ela foi toda restaurada e lá não tem problema. Onde não foi restaurado, tem problema, sim. Mas é problemas que não são de agora, problemas que vêm de 20, 30 anos atrás. Se tivesse feito com precaução a restauração da pavimentação, talvez nós não tivéssemos esse problema, na gravidade que nós estamos tendo. Mas são problemas solucionáveis. Assim que vier a estiagem, espero que venha rápido também, a gente já tem uma programação completa para debelar esse problema com rapidez. E a administração, prefeito, tem se preocupado em traçar realmente estratégias para combater esses problemas? Tanto o senhor reuniu essa semana com empresários desse setor que prestam serviço na cidade? Não, toda a administração tem. Da mesma forma que a população tem, a administração tem também. Porque a administração, eu acho, é muito solidária. Os problemas que acontecem são problemas nossos, são problemas da cidade. E a nossa administração, felizmente, conta com profissionais muito dedicados e muito atentos. E dentro das nossas possibilidades, realmente, essas situações são debeladas. Nós tivemos, nessa semana, por exemplo, uma reunião com todos os atores que trabalham na limpeza pública da cidade, na capina da cidade. Inclusive com o empresário que ganhou a licitação. Traçamos com ele um plano de ação para que, rapidamente, a gente possa fazer praticamente uma faxina em toda a cidade. Não apenas no centro, mas nos bairros todos. Com a participação do grupo da prefeitura, aumentando o pessoal que for necessário, aumentar na própria empresa que faz essa capina. E é o mesmo sistema que nós queremos adotar também na situação dos tapa-buracos. Embora, eu vou dizer novamente, ao invés de tapar buracos, eu preferiria restaurar a pavimentação como um todo. E por falar em restauração, prefeito, gostaria que o senhor falasse em relação ao convênio que foi assinado com o governo federal, visando obras de restauração nas vias de Araxá. Em que estágio está este convênio? Olha, essa pergunta que você faz, Alexandre, ela vem a calhar e é feita num bom momento. Quem conhece a engrenagem, o funcionamento da máquina pública, do setor público, principalmente, a nível estadual e a nível federal, vou dizer isso, porque em Araxá as coisas funcionam com mais rapidez. Aqui você sabe onde o prefeito mora, onde o vereador mora, onde o secretário mora, as coisas fluem com mais presteza. Mas a nível estadual e a nível federal nós temos uma experiência muito grande. A nível estadual nós não temos uma obra ainda em Araxá. Inclusive foi até cortado, infelizmente, um voo que nós tínhamos aí da Codemig, que é uma empresa do Estado. E nós tivemos uma informação, a empresa está noticiando aí, que está sendo cortado, inclusive, grande parte do ensino de tempo integral, justamente para fazer economia, colocando milhares de crianças, não é isso? Às vezes sem condição de escolas. Então são problemas que, às vezes, afligem os lugares maiores e que, felizmente, nós não temos em Araxá. Agora, no tocante à sua pergunta, eu diria o seguinte. Nós fizemos, no final da gestão do presidente Michel Temer, um projeto referendado pelo presidente da Câmara e que foi reconduzido, que é o deputado Rodrigo Maia, que já esteve em Araxá por duas vezes e que nomeou o novo ministro de desenvolvimento regional. Esse projeto está sendo elaborado, todo ele, por nossa equipe técnica, sob comando da nossa Secretaria de Obras, Sebastião Donizete, e uma grande equipe montada por ele. Por quê? Porque o projeto já foi, inclusive, analisado, aprovado pelo sistema jurídico do Ministério e já foi empenhado, inclusive, no governo anterior. Então passou a ser restos a pagar da União. Assim que o projeto estiver completamente pronto no seu todo, no valor estipulado no próprio projeto, é que nós teremos condições de trabalhar para o seu ressarcimento para as obras de Araxá. Como nós estamos no governo novo, nós estamos há 100 dias no governo Bolsonaro e o projeto não está pronto ainda. Nós não tivemos a oportunidade de cobrar, mas já tivemos um contato com o presidente Rodrigo Maia, com o deputado Maria Línger e vamos à Brasília para saber, inclusive, da disponibilidade do governo em pagar os restos a pagar. Então as coisas não são feitas e pagas na boca do caixa, isso não existe. Não existe no Brasil e não existe no mundo inteiro, porque hoje os gastos a nível federal, a nível de governo, são muito policiados. Eles não saem a bel prazer na hora que você quer. Então existe todo um rito legal para que você possa consegui-lo. E nós esperamos que, por tudo aquilo que nós estamos fazendo, Araxá se enquadre e possa receber rapidamente esses recursos. Mas se não receber, vou dizer o seguinte, é um recurso que já pertence ao município de Araxá. Se nós tivermos qualquer situação que nos impeça de receber no tempo que nós queremos receber, nós temos outras alternativas também. Então eu acho que isso aí não me preocupa e realmente faz parte da situação que nós estamos vivendo e do procedimento legal que se desenvolve em Brasília quando você tenta captar recursos a nível do governo federal. Para dar um exemplo, o prefeito de Uberlândia, o Odelmo Carneiro, fez um empréstimo a nível federal de 145 milhões para fazer inclusive alguns viadutos e fazer toda a restauração da pavimentação de Uberlândia. E pelo atraso que está acontecendo, por essas mudanças que eu trago ao conhecimento da população, ele optou por fazer o empréstimo diretamente com a caixa agora. O mesmo empréstimo que foi oferecido a nós, que não tem a burocracia do governo federal, tem um prazo de carência e a cidade tendo condições de pleitear esses recursos, realmente a coisa funciona com muito mais rapidez, com muito mais agilidade. Uberlândia optou por isso agora. Então, por isso que eu disse que nós temos outras opções. Nós não estamos chovendo do molhado ou tentando vender ilusões, mas temos que trazer esse quadro de acordo com aquilo que se passa realmente na máquina do governo federal. E o senhor já informou que o desenvolvimento desse projeto está dentro do prazo, né, prefeito? Inteiramente dentro do prazo. E nós pedimos ao secretário, que até está aqui conosco, que agilizasse o mais rápido possível, tanto a pavimentação, que nós preferencialmente queremos levar para os bairros, quanto a extensão da Ítalo Rosa, no sentido do Santa Rita, até o encontro com a senadora Montandor. Então, são os projetos que nós vamos entregar e que estão praticamente já em condições de ser repassados para o Ministério. Eu espero que isso aconteça até o final do mês, essa entrega, para depois brigarmos lá para que o recurso venha. O prefeito só acabou de citar a dificuldade que o município passa com as obras em função desse extenso período de chuva que a gente vive. Como que está o cenário de obras no nosso município? Olha, eu diria que nós fizemos um planejamento muito bem feito. Primeiro, as obras que estavam em andamento, elas estão tendo sequência. Elas não estão paralisadas. As obras que eram previstas e que faziam parte do nosso projeto de implementação em Araxá, estão sendo todas trabalhadas, não é isso? Com projetos que, assim que nós tivermos condições, elas serão lançadas. Eu já disse e vou repetir aqui que todas as obras planejadas e todas as obras que foram comprometidas por nós com a população de Araxá, salvo se houver qualquer fato que impeça a nossa ação, eu diria que elas serão todas cumpridas. E estamos aqui com o Sebastião Donizete, que terá condições, inclusive, de repassar a situação de cada obra para conhecimento da população. Eu diria que nós estamos tranquilos quanto a isso. As obras que estão em andamento, estão em andamento. Lógico que o seu rendimento é mais lento, mas estão em andamento. Não existe nenhuma obra paralisada. E as outras estão realmente ganhando um tempo na sua elaboração. Então, são diversas obras que serão lançadas em Araxá e serão executadas. E obras para as quais nós estamos realmente angariando recursos para garantir a execução dessas obras. Então, não nos preocupa essa situação. Mas quem tem um conhecimento mais apurado, mais próximo da situação de cada obra, e eu fiz questão que ele estivesse aqui conosco, o Sebastião Donizete tem acompanhado todos os projetos que estão em elaboração. Tantos os projetos voltados para a educação, voltados para a saúde, voltados para a mobilidade urbana, voltados para todos os setores que nós pretendemos atacar. Atacar, esses projetos estão realmente em fase quase que final de elaboração. Inclusive, uns estão já sendo licitados. Então, eu gostaria que o Sebastião Donizete repassasse com mais dados, não é isso? Essa situação para o conhecimento da nossa população. Secretário Municipal de Obras Públicas e Mobilidade Urbana, Sebastião Donizete. Muito bom dia. Bom dia, prefeito. Bom dia, Araxá. Realmente, nós temos uma missão muito importante que foi dada pelo prefeito. É um desafio muito grande, né? Temos trabalhado com afinco nisso, em que pese o município ter sido sacrificado, principalmente o ano passado, com a falta de repasse de recursos por parte do Estado, que deve chegar a quase 50 milhões, nós não paralisamos obras. É claro que diminuímos o ritmo das obras, mas não paralisamos e constantemente estamos lançando obras novas. Recentemente, concluímos obras importantes, como a Casa Abril, o Casa Lar, é uma praça ali na Vila Silvéria. Concluímos agora também o primeiro trecho da duplicação da Ítalo Ross, que são aproximadamente 1.500 metros de duplicação. Iniciamos agora, esse mês, a duplicação da segunda etapa da Ítalo Ross, que são mais cerca de 800 metros de duplicação. É um investimento aí da ordem de 3 milhões e meio de regais nesse trecho. O prefeito, inclusive, já deu ordem de serviço para o recapeamento da Wilson Borges, que compreende cerca de 1.500 metros. Eu te diria que não é só recapeamento, é dada essa preocupação que o prefeito citou com relação às mudanças climáticas. Nós estamos ali, além de recapear, estamos fazendo um aumento na captação da água de chuva, das águas pluviais, e uma melhora também no sistema de captação existente, para que a gente amenize os problemas que nós temos com essas chuvas, maiores do que ocorria antigamente. Então, isso aí também o prefeito já autorizou, nós já estamos iniciando as obras, são cerca de 2 milhões de reais também com recurso da prefeitura. Estamos iniciando já também o CEMEI Dom Pichote, no mês passado, o prefeito já anunciou isso aqui no programa. Nós estamos também lançando a reforma da Unisul, quer dizer, nós estamos atacando em todas as obras, tanto de mobilidade, quanto de educação, de saúde. O prefeito nos deu um leque muito grande, de compromissos, eu diria, para que a gente cumprisse, ainda nos próximos dias, eu diria, de lançamento de novas obras. E eu cito aqui como importantes, que nós estivemos percorrendo alguns bairros da cidade, na semana passada, o prefeito nos autorizou, fazemos um projeto para a escola Francisco Braga, que fica ali próximo ao CAIC, então, assim, nós vamos ali fazer uma implantação de obra nova, com isso, nós vamos transferir o pessoal, que hoje está numa escola muito acanhada, próximo ali ao Feirão do Luciano Lemos, dar melhores condições para essas crianças, e nesse local, nós vamos fazer uma ampliação do Feirão, dentro daquilo que o prefeito pretende, e que nos passou de missão. Fomos também, no Jardim das Oliveiras, em que o prefeito nos autorizou a desenvolver projetos para uma escola, um EMEI, que é uma escola para crianças, e também, junto com esse EMEI, um CMEI, que é uma creche, essas duas obras, dentro de um mesmo quadro, no Jardim das Oliveiras. Além disso, nos autorizou também a desenvolver um projeto, também no Jardim das Oliveiras, que é a unidade de saúde, de um outro terreno, além do que também, como eu disse, são várias obras que o prefeito nos encarregou de trabalharmos nesses dias. Também, a conclusão, já que ela foi iniciada no governo passado, é a unidade de base de saúde do Max Neumann. Então, assim, são importantes obras na área de saúde e educação, que nós estamos trabalhando com afim, com esses dias, nos projetos, já que a semana passada, o prefeito nos deu essa missão. Além do que, estamos desenvolvendo também projetos importantes, como, por exemplo, o prefeito já anunciou, que é o Parque Ecológico do Cristo, a segunda etapa, vamos dizer assim, que é uma nova configuração do Parque do Cristo, que também estamos trabalhando, assim como estamos trabalhando também no prédio, na reforma da praça ali, da Fundação Calmon Barreto. Quer dizer, são várias obras, que nós temos a missão, né, de concluir os projetos, e lançar imediatamente essas obras. Que nós esperamos que a gente consiga aí, no máximo até maio, a gente consiga lançar essas obras, ou seja, uma nova arrancada de obras, já aproveitando, inclusive, o período de menos chuva, eu não diria nem que não é um período não chuvoso, porque como o clima está alterando muito, nós estamos surpreendidos, por exemplo, com o volume de chuva que está ocorrendo no mês de abril, inclusive. Nós iniciamos ali a segunda etapa da Ítalo Ross, que esperávamos que fosse o período já sem chuva, mas não, nós temos enfrentado alguma dificuldade, até no andamento da obra, exatamente pela questão da chuva, já que nós estamos fazendo a parte de terraplenagem. Então, assim, nós temos uma missão muito importante, é um desafio muito grande, que o prefeito nos passou, de atender os anseios da população, naquilo que é importante, principalmente na saúde e na educação. Veja bem, que nós estamos falando aqui de duas novas obras na saúde, três novas obras na educação, além dessas obras de infraestrutura, que o prefeito já autorizou, inclusive já iniciou, no caso, o lote 2 da Ítalo Ross, e vamos iniciar agora, esses próximos dias, já contratado, que é a Avenida Wilson Borges. Inclusive, em função de tantas obras, secretário, há também um crescimento na movimentação econômica da cidade, com geração de mais empregos, compra de material. Ah, sem dúvida. Claro que a obra, que a empresa de fora, ela traz normalmente a equipe técnica, mas todo o restante é contratado na cidade, ou seja, é uma movimentação muito grande na economia da cidade. E eu até queria ressalvar até um pouquinho mais que o seguinte, nós estamos na prefeitura há mais de quatro anos, talvez a gente tenha recebido em mais de 50 salários, considerando os salários do mês mais os 10º. É um fato visitado, eu, particularmente, todos os nossos funcionários recebemos mais de 50 salários esse período todo, e em todos eles nós recebemos absolutamente em dia. Muito diferente daquilo que se recebe em outras cidades e muito diferente, por exemplo, do Estado. Se eu estivesse no Estado, eu estaria penalizado recebendo, às vezes, em três parcelas, mas não. Nós temos aqui no município de Araxá um privilégio muito grande de receber absolutamente em dia todo esse período em que o prefeito está à frente da prefeitura. Ou seja, eu te diria que são mais de 50 salários garantidos e que isso atende todos os servidores da prefeitura e isso também alimenta a economia da cidade de Araxá porque é uma garantia de recursos e que as pessoas vão gastar aqui no município de Araxá. Prefeito, portanto, é um volume bastante considerável de novas obras e de novos projetos sendo desenvolvidos na cidade. Olha, realmente, eu acho que nós estamos cumprindo um compromisso que nós assumimos com a população e para que esse compromisso seja cumprido em tempo hábil, realmente, nós estamos nos desdobrando. não apenas a administração, mas todo o corpo de funcionários da prefeitura imbuídos dessa responsabilidade. E nessas obras citadas pelo Sebastião Donizete, eu gostaria de acrescentar ainda que nós estamos licitando, já está em fase final da licitação, do Clube Recreativo Social e Administrativo do IPREMA, cuja a licitação será aberta no dia 25 agora. O Clube do IPREMA é o que realmente chega a aproximadamente seis milhões de reais, que é uma obra que será feita entre o IPREMA e a prefeitura, que será dedicado inteiramente aos funcionários da prefeitura, tanto os da ativa quanto os nativos, uma demonstração de que o funcionário da prefeitura realmente tem o carinho de toda a cidade de Araxá. E gostaria de dizer também que nós não iniciamos ainda, mas estamos terminando a licitação também lá do viaduto da rua Uberaba. A licitação está sendo examinada pela comissão e nós temos todo o zelo com aquela obra porque realmente é uma obra inteiramente necessária para a solução dos problemas viários de Araxá. Será o primeiro viaduto e não tenham dúvidas, vou repetir novamente, a cidade vai carecer de novos empreendimentos nesse sentido. A cidade não pode ter medo de crescer. A cidade tem que ter essa volúpida do crescimento. Então nós estamos também esperando para iniciar rapidamente a implantação desse viaduto. E as obras que forem realmente de interesse do município, nós vamos trabalhar. Agora eu gostaria de dizer o seguinte, o Sebastião Donizete disse a respeito dessas obras, nós temos um compromisso com a situação lá dos bairros, Jardim das Oliveiras, Vila Maior, Vila Verde, aquela situação toda, porque foram milhares de casas que foram feitas ali sem nenhum equipamento de apoio à população, nenhuma escola, nenhum equipamento de saúde, quer dizer, não tinha esses equipamentos. Então nós estamos construindo duas escolas ali no Pão de Açúcar 4, vamos entrar com mais três equipamentos nessa área, já construímos ali ginásio, poliesportivo, já estamos ampliando escolas naquele setor e vou dizer que alguns vereadores que moram naquela região têm nos pedido, nos cobrado e têm participado desse desenvolvimento ali naquele setor. Então é uma resposta também àqueles vereadores que se preocupam de fato com o desenvolvimento desses setores, digamos, mais distantes do centro e que estão sendo realmente atendidos porque sabem da dificuldade da população que mora lá perto do Dabem Brasil e tem que estudar quase praticamente no centro de Araxá. Então é uma homenagem também a esses vereadores, não vou citar o nome deles, são os quatro ou cinco que temos cobrado para não melindrar os demais, mas realmente é um trabalho que chama a atenção da população. A cidade cresceu muito e precisa desses equipamentos. Se nós não tivermos equipamento, é difícil você criar uma família onde você não tem a saúde, você não tem a segurança, você não tem a escola. Então é o que nós estamos fazendo. E vou dizer mais também, em contato com o secretário de segurança, o Bertone, nós estamos ampliando a área de segurança da Astrã e Araxá para, em colaboração com a polícia militar e com a polícia civil, a gente amplia o sistema de segurança também. Eu acho que segurança hoje realmente é uma das grandes demandas da população, é uma das grandes necessidades que nós temos. Não apenas aumentando as câmeras de segurança, mas terceirizando, inclusive, a frota que nós vamos renovar e aumentar para que nós tenhamos, digamos, uma segurança bancada pela prefeitura em todos os sentidos, nos órgãos públicos, mas em todos os bairros de Araxá, através da ação da Secretaria de Segurança em Araxá. Então são situações que nós consideramos prioritárias, mas que nós estamos somando todas elas para que possamos trabalhar ininterruptamente em todo o nosso mandato, cumprindo aquilo que era um compromisso e um desejo nosso de entregar para a população de Araxá. Interessante dizer, prefeito, que o senhor esteve pessoalmente essa semana nessa região da cidade e ouviu a população que pôde comprovar essas demandas, né? Ô Alexandre, na verdade, eu percorro esses locais de Araxá todos os dias. Cada dia eu vou nos locais da cidade porque eu acho que o administrador, ele tem que ver, ele tem que sentir, ele tem que participar, ele tem que sentir de perto a necessidade da população, tem que dialogar com essa população. Eu não tenho que esperar no gabinete aquilo que realmente esteja acontecendo de errado ou a falta que às vezes a visão da administração deixa ao abandono esse tipo de população. Nós percorremos todos os dias e conversamos, conversamos com todos e a gente sabe a demanda de cada setor. Nós procuramos, então, com a informação local, prestar o serviço que nós temos condições de prestar e não vamos a esses bairros para fazer promessas porque se tem alguma coisa que a administração não faz é, através da palavra, enganar aquele que realmente necessita de uma ação efetiva do poder público. Prefeito, se eu me permite a presença do secretário Sebastião Dorizete para falar um pouquinho sobre a questão da Mosaic. Como tem sido, secretário, o acompanhamento da segurança da barragem dessa empresa em Araxá? Veja bem, a Mosaic tem o acompanhamento por equipes especializadas das barragens. Ela, inclusive, tem um sistema próprio de acompanhamento que fica, inclusive, disponibilizado para qualquer pessoa lá dentro da usina. Mas, com esse acidente lamentável que ocorreu em Brumadinho, os níveis de segurança das barragens foram atalhados pela Agência Nacional de Mineração. Com isso, a barragem B1-B4 da Mosaic, que estava no nível de segurança, ela deixou de estar no nível de segurança exatamente pela mudança dos níveis, dos índices que a ANM modificou e, então, ela que estava numa posição de segurança deixou de ser. Nós tivemos essa semana pela Mosaic o teste das sirenes que foram instaladas ao longo do caminhamento daquilo que é previsto, ou seja, da zona de alto salvamento do caso de estourar uma barragem. Elas foram testadas na última terça-feira, dia 9, e ela está trabalhando no sentido de atender aquilo que é a exigência da Agência Nacional de Mineração. Inclusive, dentro desses novos conceitos de segurança de barragens, nossa Prefeitura, Defesa Civil, conversando com a Mosaic, pedimos que eles estendessem a zona de alto salvamento que, por lei, é até 10 quilômetros ou 30 minutos do tempo de ocorrência das lamas, como nós tínhamos ali na região ajuzante das barragens da Mosaic, alguns locais em que nós temos muitos ranchos. Então, nós pedimos a eles que estendessem esse trecho, que fosse além dos 10 quilômetros definidos por lei, para que esses setores onde nós temos esses ranchos, que são moradias transitórias, pudessem ser atendidos por essa equipe que é chamada a equipe de alto salvamento, que ela atua imediatamente após a ocorrência. Então, assim, ela tem atuado, nós temos acompanhado, ela tem atuado, mas ela ainda não conseguiu atender os novos níveis de segurança exigidos pela Agência Nacional de Mineração. Importante, né, prefeito, essa preocupação com a segurança das barragens em Araxá. Olha, é importante e extremamente necessário, mas eu quero apenas aproveitar o momento para dizer para a população de Araxá que isso é uma precaução que está se tomando, não quer dizer que nós estamos em alto risco, mas essa precaução é bom que se tome porque talvez tenha sido a falta de precaução que tenha causado realmente aqueles dois desastres, tanto de Mariana como de Brumadinho. E isso foi um alerta que aconteceu a nível nacional e principalmente a nível de Minas de que, às vezes, o desleixo das empresas com essas barragens propiciaram, não é isso, aqueles desastres que realmente assustaram o mundo pela sua proporção. Então, eu quero deixar bem claro que é uma explicação bastante lúcida do Donizete retratando o que acontece que é apenas uma precaução que nós estamos tomando e essa precaução visa dar tranquilidade à população de Araxá. Prefeito, entre as boas notícias da semana nós tivemos a assinatura de convênios da Prefeitura beneficiando diversas entidades filantrópicas do nosso município. Olha, fizemos uma belíssima reunião com aproximadamente 17 entidades que lidam diretamente com a situação da criança em todos os seus níveis onde foram distribuídos mais de 6 milhões 6 milhões e 200 mil reais para essas entidades para cuidar das crianças em todos os setores em que elas necessitem realmente da participação da sociedade da participação dos setores vocacionados para esse tipo de atendimento. Foi uma reunião extremamente solidária de um comparecimento muito grande e eu queria aproveitar primeiro para agradecer a CBMM que foi a grande patrocinadora desses recursos e agradeço e pedindo que as outras empresas também se mirem isso é um exemplo da companhia e a gente possa aumentar esses valores nos próximos anos porque a causa é nobre eu acho que é cuidar da criança dar assistência em todos os sentidos a esses menores a esses adolescentes realmente é uma função social que gratifica aqueles que fazem mas ajudam promovem aqueles que recebem então nós tivemos essa distribuição num clima assim de muita afetividade então gostaria de agradecer a CBMM agradecer todas as entidades são entidades sérias as distribuições são feitas hoje dentro de um critério muito rígido e que tem a participação também vigilante e muito ativa do Ministério Público então eu acho que é uma ação que também faz com que Araxá seja admirada por essa iniciativa de uma empresa que realmente se sente cidadã portanto responsável em participar dessas ações sociais que beneficiam a cidade acho que brevemente nós teremos uma outra reunião como essa em que estaremos também atendendo principalmente aquela situação dos idosos que serão contemplados também com essa participação talvez o mesmo valor o que demonstra que há uma preocupação generalizada com toda a população em todos os seus níveis todos os presentes nessa reunião o prefeito poderá acompanhar que as entidades estão realmente respaldadas pela prefeitura municipal através da Secretaria de Ação Social e do próprio Ministério Público que se fez presente exatamente hoje esses repasses são feitos com muito critério as entidades são sérias os trabalhos realmente rendem frutos existe uma vigilância permanente e o que é muito mais importante eu acho que os frutos aparecem com muita clareza para aqueles que hoje sentem que Araxá realmente tem principalmente naquelas populações assistidas um resultado muito compensador porque quando você faz uma ação quando tem uma população que necessita dessa atenção eu acho que faz mais bem para quem faz do que para quem recebe então eu fico muito satisfeito eu acho que nós estamos dando um belo exemplo para outras cidades de Minas Gerais com essa reflexão prefeito nós chegamos ao final de mais uma edição do programa bom dia prefeito olha bom dia eu queria agradecer aqui a participação de todos agradecer as explicações que o Sebastião Donizete deu aqui e dizer que nós estamos atentos que as obras estão aí para serem implantadas que aquilo que realmente causa um certo transtorno na população independem da nossa vontade eu acho que nós não temos condições de fazer parar a chuva nem de tapar os buracos numa época como essa mas que o sentimento que nós temos é que assim que houver a oportunidade nós estaremos todos a posto nas ruas para que Araxá tenha sempre essa alegria de saber que aqueles que respondem por sua administração o fazem com seriedade e com a responsabilidade muito grande porque na verdade se nós assumimos o poder público é porque nós assumimos um compromisso e esse compromisso é cumprido a cada dia então até a próxima semana e eu agradeço a população de Araxá termina aqui o programa bom dia prefeito um abraço e até a próxima semana a próxima semana Legenda por Sônia Ruberti